Parto com o sol Cada vez mais perto para te amar Se eu soubesse que tudo era assim Nunca tinha largado o sorriso de mim Ai, se eu soubesse que tudo era assim Nunca tinha largado o sorriso de mim Vivo ao sabor Daquilo que tenho para fazer Com suor Mesmo que não me vane apetecer Fazer mais nada Com um brilho nos olhos vivo Sempre para me lembrar Onde na verdade eu quero estar Se eu soubesse que tudo era assim Nunca tinha largado o sorriso de mim Ai, se eu soubesse que tudo era assim Nunca tinha largado o sorriso de mim Ai, se eu soubesse que tudo era assim Nunca tinha largado o sorriso de mim Ai, se eu soubesse que tudo era assim Nunca tinha largado o sorriso de mim Nunca tinha largado o sorriso de mim Nunca tinha largado o sorriso de mim Não tinha largado o sorriso de mim Ai, se eu soubesse que tudo era assim Não tinha largado o sorriso de mim Não tinha largado o sorriso de mim